Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Bora soltar mais um videozinho do diário da obra agora que já tem algumas coisinhas diferentes pra vocês verem a obra já deu uma evoluída boa, ignorem lá os foguetes lá fora porque hoje é 1º de agosto, aniversário da Suíça, desde ontem à noite que estão soltando fogos, tá? Fica aí então com o diário da obra, mais um Valério Construtor eu vou deixar o link do canal do Valério Construtor aqui pra quem ficar interessado em contratar os trabalhos dele ou assistir o trabalho dele lá no canal do YouTube que praticamente começou agora, antigamente ele colocava mais, era fotos do trabalho, né? aí eu convenci o Valério de fazer vídeo, que as pessoas querem ver vídeo porque foto é estranho, não tem como falar que foi ele que fez aquele trabalho por mais que ele esteja presente na foto então, ó, Valério Construtor, o telefone de contato e o canal dele vai ficar aqui no topo dos comentários e na descrição do vídeo Valério, você e toda a sua equipe, especialmente Marcinho, que eu já peguei mais intimidade muito obrigada pelo carinho, eu e as cacauetes ficamos assim emocionadas de ver a evolução da obra vocês são muito, 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 muito foda partiu, bora lá assistir o diário da obra? Pim! tá fluindo, patroa! oi, nós vamos aterrar lá e vai ficar bom demais tá fluindo, pegou a dona máquina subiu, o reboco tá fluindo, patroa! aqui não para não vamos lá ver a nossa máquina trabalhar aqui já tá rebocando o paredão aí, ó nosso pézinho de coco pertinho do coração das cacauetes dá um banhozinho no nosso pé de coco também pra ele ficar bonito não sei se dá pra ver ali os cachos tá saindo, que é uma beleza, ó tanto de cachos saindo nele aí um banho bacana nele aí ele fica bem bonito nosso coquinho tá ficando bonito, patroa! nosso pé de coco nossa piscina tá correspondendo bem tá secando direitinho olha a parte que fez por último já tá secando também nosso pator tá pronto aí tá fluindo bom dia, bom dia, bom dia dona patroa hoje é quarta-feira nós estamos aí no QG depois vamos começar a marcar a sauna aqui tá aí nosso amigo Diegão dando a moral pra nós aí, patroa, vai ficar uma sauna grande bacana, viu? daqui a pouco a gente volta com a novidade aí aí, patroa acertou o terreno da sauna agora vamos bater uma laje aqui agora aqui, ó onde vai subir os bancos e as paredes pra nós fechar a sauna tá fluindo, patroa! estamos de volta pra quem falou que não ia vir esmeralda hoje mas não aguentou deixar a patroa sem vídeo aí, patroa tá aí, patroa, tá ficando pronta escolar a amenda laje tá fluindo aqui, ó a laje já tá aqui já, ó laje de primeira tão subindo as vigas já, ó começou, dona patroa! vamos ver ali em cima como é que tá tá fluindo! ó, a cara do candango lá montando a laje lá, ó o outro tá lá, ó aí, patroa que cinta bonita que tá aqui, ó essa cinta aqui onde que vai a parede final da casa onde é que vai as portas tá pronta também então daqui pra trás tá tudo pronto aí, ó montando a laje tá aí o Marquinhos aí, Marquinhos aí, patroa como é que nós quando nós não garra as coisas nosso material tá aqui em cima já, ó brita areia cimento caixa d'água bitorneira tá tudo no jeito aqui pra gente ó, ficou bonito aqui, travamos esse aqui mais um a mão francesa travando aqui que bonito, patroa ó tá fluindo tá fluindo, patroa a nossa piscina também tô mexendo aqui na laje é aí tá o Marquinhos fazendo um acerto da boda cabementinho bonito fazendo aqui já fazendo um acerto bonito aqui as espalhinhas ficando tudo prontinho a bordinha agora e aqui nós resolvemos começar a nossa cascata patroa semana que vem ou na próxima semana tive lá grumadinho hoje lá olhando lá o sistema lá vamos fazer uma cascata top aí tá fluindo tá aí fechando com chave de ouro mais um dia mais um dia as vigas já tá no lugar o assinamento do final da parede tá aqui pra lá já tem a varanda nosso material veio atrás de nós subiu aqui pra cima aqui pra facilitar a bitorneira tá tudo aqui essa laje não vou bater na bitorneira mesmo vai ser seis metros de concreto pra nós vai ficar facinho material tá perto cimento tá perto aqui já começou a entijolar já tá fluindo patroa deixa eu mostrar lá embaixo o taipá já tá tudo rebocado aí patroa escoramento sendo feito bem escorado a laje fica bonitinha pra você ver que laje bem feita olha laje bonita comprada especialmente pra dona patroa tá lá o diegão e aí diegão tá gostando tá fluindo patroa e aí a galera desarmando pra ir embora tá fluindo patroa agradeceu o carinho das cacauetes aí que tem apoiado a gente aí incentivando vamos pedir a patroa vamos fazer mais um videozinho mostrar pra cacauetes a evolução aqui a gente tá montrando a laje a gente já fez o embolso de todas as paredes tá fazendo escoramento da laje agora aqui as colunas todas batidas que laje bonita que veio olha pra você ver uma laje umas viga bacana aqui embaixo tá tudo embolçado já tijolo da laje nosso material aí foi lá pra cima porque agora o negócio pra nós é lá em cima daqui a pouco tá subindo tijolo também e aqui colocou todas as vigas já colocando as vigas pra montar o tijolo e ir batendo a laje né o ledão do lado aqui já tá todo rebocado vamos pegar um ângulo de perfil aqui do queijo de cacauete das garagens essas garagens que ficaram altas viu tem lugar aqui que tá dando quatro e meio de pé direito o outro lugar mais baixo tá dando três metros e aqui tem uma rampinha bacana que nós fizemos aqui pra ter acesso ao QG as cacauetes virem aqui passear com a rampa suave aqui que dá pra subir até carro aqui às vezes tem cadeirante que não pode subir assim aí o carro pode vir aqui em cima trazer a pessoa aqui pra ela ter pra ter acessibilidade pra todo mundo né aqui nós já estamos fechando o sentamento onde vai fechar a parede da casa nossas vigas de lá já estão prontas já já começou o tijolado lá de lá todo o nosso material subiu torneira cimento que tá ali também areia brita e tá fluindo também tem as plantinhas da cacauete né agora pra você ver aqui como é que fica tudo úmido bem úmido bem molhadinha molhada todo dia aproveitar também aqui o nosso platô novo aqui a gente vai fazer a área gourmet né que vai ficar conjugada com no mesmo patô agora da da casa patô bacana ampliou bem o espaço aqui vai caber muita cacauete aqui agora festinhas festinhas vão rolar aqui no queijê cacauete aqui que nós vamos ter o acesso da piscina né é projetar agora alguma coisa pra gente chegar na piscina nossa piscina tá em stand-by ela tá curando tá respondendo bem a cura pra você ver já tá bem sequinha nossa ilha pé de coco a nossa entrada da sauna e aqui eu já separei o espaço que vai ser a sauna aqui já aqui não fazer a sauna aqui a entrada da sauna pézinho de coco como é que tá dando coquinho ó dá bastante coco e é isso aí ó tá fluindo hoje é quinta-feira fechando mais um dia de obra aí graças a Deus o dia dia produtivo aí embaixo tá fluindo também então nós voltamos em breve com novidades ok agradeço a todas cacauete aí que curte comenta cacauete aí pediu pra gente gravar vídeo eu tô com muita correria aqui aí eu não tô postando vídeo esses dias mas aí dona patroa vai postar um vídeo agora pra mostrar pra toda galera aí como é que tá ficando bacana o QG cacauete valeu valeu o que é isso aí o que é isso aí é isso aí